Fala, fiotes! Quem é caçador de troféu que se prepare? Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, novos troféus foram adicionados na PSN e vamos falar aqui um pouquinho sobre eles. Mas antes, já deixa aqui o seu like matadeiro. E se ainda não é inscrito no canal, conheça, faça parte, junte-se a nós. É muito bom ter você aqui também. Galera, acessando hoje mesmo os troféus lá em Assassin's Creed Odyssey, podemos ver aí uma nova galeria que apareceu e ela representa o terceiro capítulo da DLC, o legado da primeira lâmina, que chega agora dia 5 de março para a conclusão desse épico arco. Acessando essa nova galeria, a gente já pode visualizar aí cada um dos novos troféus, né? E como sempre, a maioria nos traz mais perguntas do que respostas. E sinceramente, eu adoro isso. O primeiro troféu se chama Visão Vermelha. Mate 10 inimigos com a habilidade Fúria da Linhagem. Finalmente, sabemos o nome daquela habilidade, né? Que foi vazada anteriormente lá atrás. Nós falamos sobre ela aqui no canal, né? E agora sabemos que ela se chama Fúria da Linhagem. Não sabemos ainda o que ela pode fazer, né? Mas das três que haviam vazado, duas já conhecemos. E essa é a que mais me intriga. Vamos esperar para ver qual é que é. O próximo troféu, ele está escondido, tá? Mas se a gente optar para ver, temos o nome. Começo Agridoce. Proteja a sua linhagem. Será que é algo relacionado ao bebê, né? Que a gente viu no final do segundo episódio? Seria esse aí um troféu recompensa por proteger esse bebê de alguma forma aí? De algum mal específico que vai se apresentar agora nesse novo arco, né? Provavelmente sim. Eu estou muito curioso. Pontaria Cirúrgica é o nome do próximo troféu. E para a gente conseguir esse cara, temos que curar, né? Temos que nos curar matando 10 inimigos com um tiro na cabeça usando o Arauto Dourado. Bom, isso aí me parece, obviamente, uma nova arma lendária, né? Que vamos obter nesse último capítulo do arco e que ele tem um entalhe especial de recuperação de vida por acerto na cabeça. Eu acredito que esse seja um troféu fácil, mas, e aí? O que vocês me dizem? Eu acho que é isso. Galera, esse troféu está me deixando inculcado. Fonte do poder. Nele, né? A gente tem aí que adquirir uma espada. A espada dos reis. Essa espada provavelmente vai ser dropada aí do antagonista que vai aparecer agora nesse último arco, né? E quando a gente finalizar o maluco, teremos acesso a ela. Já tem rumores aí na internet, no YouTube e tal, que essa arma pode ser aí mais uma homenagem, né? Ou easter egg, se você preferir se chamar assim. Ao game Prince of Persia, porque no próprio game, o Príncipe da Pérsia, nós temos uma arma, uma espada, que se chama Espada dos Reis, ou Espada do Rei, né? Quem conhece a franquia está ligado nessa arma. E já tivemos aqui uma adaga muito semelhante à adaga do tempo, lá também, de Príncipe da Pérsia. E então não seria novidade mais uma, né? Nós sabemos que esse arco do legado da primeira lâmina se trata sobre uma história persa. E eu acho que seria, sim, legal colocar mais um easter egg a essa franquia que todo mundo gostaria de ver de novo na ativa. O último troféu, ele se chama Pelo Amor da Pérsia. Mate todos os anciões da Ordem do Domínio, hein, Messênia? Bom, aqui a gente já sabe duas coisas. Primeiro, que teremos mais uma ramificação da Ordem dos Anciões, né, pra gente desossar. E isso me anima, porque pode ser até mesmo que consigamos novos itens lendários. Quem sabe um traje lendário aí mais bacana do que aquele que havíamos conseguido no primeiro capítulo, né, desse arco. E segundo, que já sabemos, né, já temos ideia de onde a DLC vai se passar. Ela vai acontecer em Messênia. Então anotem aí o lugar pra já caçarem a DLC no dia 5 do próximo mês. Esses foram os troféus adicionados, né, à galeria do último episódio do arco, mas não acabou. Sabem aquela galeria proezas adicionais? Pois bem, pessoal, dois novos troféus foram adicionados aqui também. Em proezas adicionais, sabemos que são troféus que adquirimos com episódios extras, missões extras como derrotar o Ciclopes, lembra? As missões dos contos, né, perdidos da Grécia, enfim. O primeiro troféu novo que foi adicionado se chama Um Amigo Pelo Qual Vale a Pena Morrer. Título bem forte, né? E na internet já é possível, né, acharmos a imagem oficial no qual é retratado esse troféu. E claro que quando a gente olha pra essa imagem, já dá pra saber de quem se trata. Barnabas, ou Barnabás, enfim. O nosso grande amigo, né, dono, né, oficial do navio, o qual navegamos pra todo lado, ouvindo suas histórias mais mirabolantes e sim, interessantes pra caramba. Obviamente que finalizando essa missão, vamos conseguir o troféu. Por fim, o troféu que me explode a cabeça é o troféu de nome A Herdeira das Memórias. A imagem oficial desse troféu também já vazou. E sim, galera, olha aí, é a Laila, personagem com quem jogamos, né, Assassin's Creed Origins e o Odyssey no presente. Eu pirei com esse troféu porque, tipo, mostra que teremos sim ainda aventuras com ela no presente. E, sinceramente, passou da hora da Ubisoft explorar mais o gameplay no presente. Vocês não acham? Todo mundo, né, tá acostumado a jogar no passado e quando o game dá a oportunidade de vermos o contrário, né, o protagonista do presente matando, assassinando, fazendo pacuro e tal, todo mundo se anima. Eu, particularmente, gosto muito e tô ansioso demais pra ver essa missão e o que teremos que fazer aí junto da Laila. Essas duas missões provavelmente vão chegar em algum momento de março, tá, pra fechar com chave de ouro e já ficarmos atentos pro primeiro capítulo do segundo arco, Atlântida. Bom, galera, eu tô muito ansioso, tô na esperança aqui de concluir, né, esse final de arco junto de vocês aqui no próximo dia 5 em live e espero que vocês estejam também no mesmo hype que eu, cara. Só de pensar no que pode acontecer, a mão treme. Então, bora afiar as espadas, ficar na expectativa e colocar aqui também a sua opinião a respeito. Eu quero muito interagir com vocês e, quem sabe, né, vocês tenham uma visão diferente do que significa esses troféus. a gente vai discutir, vai ser legal. Galera, muito obrigado mais uma vez, um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! Agora você pode ser membro do canal, ajudar de perto o avanço dos projetos, né, e contribuir pra que consigamos aí sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, né, você consegue encontrar um novo botão Seja Membro. Nos vídeos ele também vai estar lá e você clicando, basta repetir o clique no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente, terá acesso antecipado ao conteúdo, né, que postamos aqui, destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives e sem contar, né, os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos no canal. Vamos lá? Seja membro você também! Tchau! 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 Tchau!